Gol, rapaz! Eu tomando água, saiu o gol do Leão! Quase que engasguei, gol do Leão, 1 a 0. Nem eu também disse que ia sair o gol, estou tomando água aqui. Olha o Leão chegando, rolou, tocou, o cara a cara vai fazer pênalti! Pênalti em cima de maneco! Maníaco, está autorizado o gol do Cabeza 10 ali do Leão. Ele e Juninho, partiu o Gordo, bateu o cara de um lado, goleiro do outro. Gol do Leão, 2 a 0. A felicidade do técnico do Leão, estava nervoso. É a moral, pode não falar que o técnico está machucado. Olha o gol! Maníaco, 3 a 0. Tem que matar o jogo. Subiu sozinho. Subiu sozinho. 3 a 0. Fala Alisson, bom dia, rapaz! Vai, vai, vai! Agora vem todo mundo para o ataque. Não pode demorar. Já vem de novo o Leão. Levantou na área, olha o gol! Maníaco! É o segundo dele, 4 a 0, Leão. Maníaco! E aí Igor, vai trocar Igor! 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 Vai vir aí! Vai vir aí! Calma aí! O cara nem assinou lá, irmão! Como que você tirou o cara? Ele tinha para fazer de festa, caralho! Olha que bola dentro da área, Juninho de cabeça! Gol! 5 a 0, União Juninho! Tem uma cabeçada ali, Juninho. Uma cabeçada sem querer. Sem querer, né? Ele participou. Parazão! Levantada na área, tem que sair. Goleiro, tem que sair, goleiro. O que mais tem novo? Caça, já procura a frente ali. Recupera ali, União! Gol! Numa dividida, cara! Dezesseis! 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 Que é isso! Gurizada do Atec Corumbá! Acaba! E você não viu, né Lucas? Não vi! Foi uma trombada! Não vi agora, eu não vi! O cara cortou a bola! Rapaz! Eu vou ver agora essa bola dentro da gente! Tá valendo tudo ali, ó! Ih! Sobrou no gol! Nossa! Gol! Abriu pra cara e veio aqui! Rapaz! O cara dezessete ali, meu amigo! Ele perdeu um gol de David aqui! Inacreditável, hein! E ele tá achando que tirou em água! Olha! Bonito no peito! Chica direto pro gol! GOOOOOOOL! 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 Rota 9 e 9! Dominou bonito no peito! Goleiro também ali, ó! Vamos falar, hein! Você não sabe como é goleiro, mas jogou! Eu nunca critiquei você, guri! Não! 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 Praga ruim! Praga o nome dele! Siriano! A gente não sabe! Não! Não! É, agora o contra-ataque do Rota 9 e 9! Belo! Gocou! Bonita jogada! Cara, cara! Belo tá aqui, bateu! tocou, é gol, ele tava com medo, me bateu no gol, é gol do Rota 9 e 9, é gol da virada ele me ficou com medo, porra Bela ele me ficou com medo, me bateu no gol essa bola, ele me ficou, me falou eu preparei pra tentar gol de Bela, me enrola a bola, cara os caras estão resenhando aqui, a resenha tá boa aqui na beira do campo bola na área, gol, 3 a 1 pra equipe do Rota 9 e 9, Beratrinho tava pressionando, camisa 12 ele fez o gol saca, com a equipe do Rota 9 e 9, belo camisa 6 tá na bola posicionado o goleiro não é goleiro né, mas vamos ver, Bela bateu, bola de mão, é gol, é gol da equipe do Rota 9 e 9 qual jogada? 26, vai fazer 27 agora olha que bolão, mais uma, será? Rota 9 e 9 entrou na área, limpou, vai sair, o goleiro, olha o gol número do Rota 9 e 9 e 5 a 1, Rota 9 e 9 Gol, abre o placar e o Santos está fazendo uma pancada, meu amigo. Nem viu a bola ali o goleiro. Ah, o Alemanho acha que está no gol, agora que eu vi ele ali. Nem viu. Vale, lojada. Ele é legal, ele trabalha na vara e ainda tem assim. Só que ele é de um... Não, ele é de um bagulho lá que... Gol, golaço! Gol! Gol, do Santa Fé, que pancada! Cara, duas pancadas em casa! Eu também, mano, é chiquinho. Tiquinho!